Quando se fala em cavalo, logo se lembra na raça crioula. E quando se pensa em tratores, logo se pensa em Massey Ferguson. Eficiência e qualidade, versatilidade e resistência estão na raiz dos cavalos crioulos e das tecnologias Massey para evoluir e vencer desafios, como os do freio de ouro. Nossa missão é atender o produtor. Então, nós produzimos com cada vez mais tecnologia para aumentar a produtividade e a rentabilidade do produtor e para firmar a marca Massey Ferguson como a preferida dos produtores. A nossa vida depende muito da parte, principalmente da gente que está na área agrícola e na área de pecuária, nós dependemos muito dos maquinários. Além dessa produção nas fábricas, nós temos uma rede de concessionárias que atende o Brasil inteiro. Todos os estados do Brasil são atendidos por concessionários da Massey Ferguson. E o importante, além da qualidade do equipamento da Massey, é o atendimento que eles têm, a assistência técnica pronta, rápida e muito eficiente. Então, qualquer problema que, porventura, o cliente tenha, ele pode contar com nossos concessionários para ter a solução mais rápida possível. Massey Ferguson. Quem acredita, faz com o coração.